Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Enfim, eu trouxe pra vocês um vídeo que bastante gente me pediu foi do que eu usei e o que eu não usei da bolsa da maternidade do ABB. Eu demorei um pouquinho porque, gente, rotina com criança, com recém-nascido é muito difícil, quem é mãe já, já sabe também. E eu tenho outro filho também de 4 anos, então fica aquela loucura deu uma super atrasada nos vídeos que eu queria fazer mas eu vou trazendo aos pouquinhos aqui pra vocês. E eu vim aqui na intenção de ajudar alguém que estiver na dúvida como eu tive bastante dúvida, até exagerei um pouquinho nas coisas que eu levei mas é aprendizado, né? Eu espero ajudar alguém que esteja com dúvida do que levar, do que pode, do que não pode e lembrando, como sempre, que é bem relativo, cada maternidade pede uma coisa então se você puder ir até a maternidade que você vai ganhar o ABB é melhor você pedir a listinha que eles te passam lá do que você tem que levar o que vai ser preciso levar, né? Antes de eu falar pra vocês a quantidade das coisas que eu levei a minha ABB teve apenas 4 trocas na maternidade desde que nasceu foi a primeira roupinha com as trocas que eu falo assim, já incluso o body, a calça, o macacão, a meia, a luvinha tudo certinho já, tudo completinho a roupinha então ela teve a primeira troquinha dela de roupa que eu separei, mandei num saquinho lá, bonitinho a segunda troca foi eu que troquei antes de dormir pra ela dormir com uma roupinha mais confortável depois ela foi trocar, que é pela terceira vez no outro dia, na hora do banho aí eu separei a roupinha também, mandei e depois apenas na hora de sair então são 4 trocas no total da ABB lá então agora eu vou falar pra vocês a quantidade que eu levei e o que eu usei e o que eu não usei eu levei separadinho a primeira troquinha do bebê que é a primeira roupinha que ele vai usar assim que nasce eu coloquei um body, uma calça, um macacão, uma toquinha, a luvinha, a meinha e a fraldinha deixei tudo separadinho e coloquei lá isso foi tudo RL, tudo pequenininho então serviu tudo, graças a Deus tirando essa troquinha eu levei 6 macacão que foi muito, a quantidade pra mim foi muito porque ela usou apenas 2 e porque também eu levei em tamanhos maiores e ela nasceu com 2,8 kg e pouquinho então ela nasceu bem pequenininha eu usei os dois menores apenas então se você puder levar tipo 3 de um tamanho e 3 do outro é bem mais viável do que levar que nem eu que levei só 2 RN e o restante P levei 3 body e 3 calça usei 2 também, dos dois apenas é por conta do tamanho só servia nela os menorzinhos mesmo então eu levei pouco menorzinho levei também 3 pares de meia e 2 de luvinha usei os dois da luvinha e dois de meia então eu levei pequenininho, graças a Deus então serviu e deu tudo certo as luvinhas ela sempre colocava a mãozinha na boca assim procurando, então eu sempre sujava é bom você levar mais de uma mesmo pra poder fazer a troca levei duas toucas, eu não usei eu usei só um turbante que eu coloquei na primeira troquinha dela não precisei usar a touca porque não tava tão frio lá levei duas toalhas, eu usei apenas uma como eu falei, ela tomou um banho só lá na maternidade dois paninhos de boca eu usei porque ela babava bastante às vezes escorria leite assim então era bom, é bem viável levar também eu quase que eu não levo porque eu esqueci ainda bem que comprei de última hora e coloquei lá foi bem útil uma manta e eu aconselho levar duas por quê? porque quando eu coloquei a mantinha ela tava com uma manta embaixo dela pra cobrir o leitozinho assim de onde ela ficava deitada eu tirei a fralda, ela mijou e eu só tinha aquele então o que eu tive que fazer? tive que pegar aquela toalha que eu levei a mais pra poder cobrir lá porque ela molhou tudo um cobertor e também aconteceu a mesma coisa eu levei apenas um ela mijou tudo no cobertor e eu fiquei sem nada e ainda bem que elas tinham lá também acabei usando nela então é bom levar mais de um pra prevenir isso foi tudo que eu usei ali de roupinha nela agora eu vou falar pra vocês da parte de higiene eu levei um pacote de fralda RN lenço umedecido eu usei tem maternidade que eles não gostam que usa prefere que passar água com pano eu usei lenço umedecido não deu nada na alergia nem a sua nem nada então sabonete líquido eu usei o sabonete líquido é muito mais higiênico e mais fácil pra elas lá poder dar banho e tudo elas preferem também talco eu coloquei talco na outra bolsa quando eu fui montar aqui fazendo o vídeo pro canal e acabei não levando porque eu vi nos comentários que não podia né porque gente nem parece que eu já sou mãe nem parece que eu tenho um filho de 4 anos eu não sabia que não podia levar tal aí depois daquele lá daquele vídeo eu tirei e não levei então não precisa usar tem gente que passa eu preferi não usar então não usei pomada também não usei tem gente que usa também mas mesmo sem ter assadura nem nada eu preferi não usar e não usei a pomada de assadura cotonete álcool 70 lá eles me forneceram uma quantidade de álcool 70 e o cotonete mas eu preferi usar o meu na verdade eu preferi não eu usei o deles acabou o deles eu peguei o meu então é viável você levar também pra não ter que ficar pedindo tudo ou se quiser usar também de lá eles fornecem mais aí é só você pedir pentinho ela não tinha cabelo mas pelo menos tinha uns fiozinhos lá e eu ficava feliz de poder pentear eu usei o pentinho dela chupeta chupeta é um caso de de amor e ódio tem gente que gosta tem gente que não gosta tem gente que usa e não usa eu usei lá e elas deixaram lá na maternidade usar também até então que tipo não usei também toda hora só fui colocando pra ela poder ir acostumando hoje ela pega chupeta maravilhosamente super ajuda ela a se acalmar tudo e é daqueles biquinhos que não deforma os dentinhos então só não é indicado dar chupeta muitas vezes assim nos primeiros dias de vida pra não ter confusão de bico e tal eles vão conseguir pegar o peito então aí vai de cada mãe aí querer dar pros filhos ou não então gente eu levei isso eu usei praticamente quase tudo as coisas que eu levei é não senti que faltou nada assim que eu devia ter levado eu levei a quantidade perfeita deu pra ficar lá tranquilo como eu falei fiquei um dia só lá na maternidade então não foi necessário tantas trocas tantas coisas então é isso gente essa aqui é a minha bebezinha hoje ela tá com 4 meses o maridão apareceu lá atrás então é isso gente essa aqui é a minha bonequinha hoje após 4 meses minha filha e eu espero muito que vocês tenham gostado que tenha ajudado alguém aí ou que ajude futuramente alguma mamãe aí e é isso se você não é inscrito no canal aproveita pra se inscrever pra não perder nenhum vídeo nosso tô deixando meu instagram aqui embaixo pra vocês caso vocês queiram me seguir acompanhar a gente lá pelos stories na filha eeeh se gosta de câmera é isso então gente um beijo dá um beijo Manu e até o próximo vídeo